A situação do presídio regional de Santa Maria, situado no bairro Medianeira, foi verificada em loco pelos integrantes da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara Municipal. A casa prisional conta hoje com mais de 200 reclusos entre mulheres no regime fechado e homens no semiaberto. Os vereadores Jorge Trindade, o Jorjão, Alexandre Vargas, João Caos, Pastora Lorena, Ovidio Maier, Coronel Vargas e Valdir Oliveira foram recebidos pelo delegado penitenciário regional Anderson Prochnov e pelo diretor do estabelecimento penal Aldenir Batista. Além de ouvir um relato da situação da casa prisional, os parlamentares visitaram parte das instalações, onde uma nova ala feminina com nove celas está em fase de conclusão para instalar em melhores condições até 38 detentas. Conforme a direção do presídio, a obra deve estar concluída até o final do mês. Ao final da visita, os integrantes da comissão já saíram com demandas a serem encaminhadas, como a questão da galeria de esgoto no acesso ao presídio, que além do mau cheiro, dificulta o acesso de veículos. Vimos rapidamente no início a questão da galeria de esgoto, o acesso a uma penitenciária importante, que tem mais de 200 apenados, entre homens e mulheres, abertos e semiabertos. E ali um cheiro muito intenso, a questão dos buracos, até a traficabilidade de carros, risco, as pessoas caírem. Então nós vamos chamar o José, superintendente da Corsã, a questão da prefeitura, a sua parte também, para que resolva essa questão. Foi nos comprado do diretor também a questão do contêiner para colocar os lixos aqui, né, visualizamos o que tem pelo PAC, ou seja, aquela questão do convênio, dos apenados, a questão da ressocialização, a possibilidade, como teve em outras administrações, de ter a possibilidade de o município acolher, porque tem repasse do governo federal, a ressocializar muitos desses presos. A SUSEP, na minha pessoa, a gente vê de suma importância essa aproximação, porque os senhores vereadores estão nada mais do que representando a própria comunidade de Santa Mariense. E hoje nós temos aqui no presídio regional de Santa Maria cerca de 200 pessoas, muitas delas habitantes de Santa Maria, que estão temporariamente cumprindo penas aqui no presídio. Então essa comissão veio para agregar, para somar, e fizemos uma visita rápida no estabelecimento, onde pudemos ver as principais demandas, né, relacionadas a diversas áreas, enfim. Eu tenho certeza que a partir desse primeiro encontro, digamos assim, outros ocorrerão, e a SUSEP está de portas abertas e, da mesma forma que recebe os vereadores, procurará os mesmos sempre que for necessário.